Dorival, e o Neymar estão pintando por aí para te abraçar também. Agora sim, o Neymar aparecendo aí. Está enxergando o Neymar, tentando aproximar aqui o Dorival cercado. Olha aí o Neymar. A crítica que mais me marcou foi a do Monstro, acho. Nessa mesma época do Dorival, acho que... Por que é a que mais me marcou? Porque quando eu tinha 18 anos na época... Eu tinha 18 anos e... E aquela entrevista foi uma entrevista muito forte, vamos dizer. Porque se chamar um menino de Monstro por uma atitude que eu tinha tomado errado, poderia acabar com a minha carreira naquele sentido, naquele dia. Minha carreira poderia tomar um outro rumo, poderia ter sido mandado embora do Santos, poderia... Um monte de coisa poderia acontecer e eu acho que minha carreira não seria o que seria hoje. Mas, graças a Deus, eu consegui me erguer, consegui dar a volta por cima. Tive pessoas que confiaram em mim, confiaram na pessoa que eu sou e eu consegui dar a volta por cima. Hoje, naquela época o René Simões falou aquela frase onde todo mundo começou a... Onde teve uma repercussão muito grande. Hoje em dia ele fala que foi uma crítica construtiva. Porque eu virei, porque eu dei certo, porque eu me tornei o Neymar. Mas se eu fosse o Neymar e estivesse na quinta divisão, ele não iria ficar falando isso. Então, são duas coisas que poderia ter dado certo e poderia ter dado errado. Graças a Deus deu tudo certo. Eu não sou um cara rancoroso, vou levar o René Simões numa boa. Mas ele poderia ter acabado com a minha carreira. Eu não me arrependo em nada. Respeito muito o Meio, ele sabe disso. Tenho um carinho especial pelo Neymar. Mas naquele momento eu tinha que ter tomado aquela decisão. E tanto é que eu saí do Santos, tinha uma multa contratual. Eu não quis essa multa contratual, mesmo sendo mandado embora pela diretoria. Eu tinha um relacionamento muito tranquilo com o presente. E quando eu coloquei para ele a necessidade da gente mostrar que a reação do atleta não pode interferir na história da entidade. O atleta não pode nunca ser mais importante do que a entidade. Em momento nenhum, jamais. A disciplina tem que imperar sempre. O presente entendia de uma outra forma. Eu falei, se o senhor entender desse jeito, eu não tenho como ficar à frente do trabalho de um grupo. Então, não adianta eu ficar aqui como seu treinador. Isso tudo conversando de uma boa, do jeito que nós estamos aqui, sem agressão. Não tinha outra escolha de treinador brasileiro, não tinha outra escolha. Era o Dorival. E aí eu fico pensando assim, cara, por que existe um certo comentário de que ou ele deixou o São Paulo na mão ou que estão muito chateados com o Dorival? Todos os treinadores fizeram isso, gente. O Tite saiu do Corinthians e foi para a seleção. O Vanderlei saiu do Corinthians e foi para a seleção. O Leão estava no esporte e foi para a seleção. O Mano, Parreira, Filipão, antes de 2002 também. Todos os treinadores que são chamados pela seleção brasileira é porque estão bem ou fizeram um bom trabalho no clube aqui no Brasil. E por que ficam indignados com o Dorival Júnior sair do São Paulo e ir para a seleção brasileira? Eu não entendo isso, sabe? Tem um não-me-toque. O futebol brasileiro está numa draga desgraçada. Nós temos um time ruim. Nós não temos um treinador à altura da história da seleção brasileira, mas à altura dos que podem ser convocados nós temos. O Dorival Júnior, ele pode fazer um bom trabalho lá. Eu não espero grandes coisas. Eu não espero nada, mas eu acho que vai melhorar em relação ao Diniz. Eu acho que vai melhorar bastante, inclusive, em relação ao Diniz. Pelo modo tático de jogar, sabe? Principalmente que ele não vai ter o Neymar para ser convocado. O Neymar, para mim, é o cara da panela. O Neymar, para mim, foi um dos caras que escolheram o Diniz. E o Neymar teve aquele atrito bem sacana com o Dorival Júnior na época do Santos. E o Dorival foi demitido. O Dorival foi demitido. Não precisando convocar o Neymar, né? O Dorival, eu acho que tem mais o grupo na mão. Mais o grupo na mão. Aí, cara, se ele acertar alguma coisa... Eu acho que o Neymar não tem que voltar mais para a seleção, gente. Não só pelas contusões que tem e pelo comportamento que tem e pela forma que ele encara o futebol. Ele não está nem aí, nem para o Catar, nem para o time dele na Arábia, nem estava aí para o PSG e nunca esteve aí com a seleção brasileira. Então o Dorival tem essa possibilidade de mudar esse cenário. Não sei se ele vai ter força para fazer isso. Mas quem tem possibilidade, ele tem. Hey.